Olá, eu sou o Rafaela Lira. Eu sou o Zé Luiz. Somos os Vinhos e Castelos e hoje é dia de vinho. Hoje a gente vai falar sobre a uva Monastrel, que é uma variedade autóctona. O que quer dizer autóctona? É de origem da Espanha, da região de Valência, na comunidade de mesmo nome, aqui na Espanha. E essa uva é conhecida também internacionalmente, fora da Espanha, no resto do mundo, como Mourvedre. E ela foi levada pelos franceses lá para o outro lado, nos Pininéus, e lá ela adquiriu a sua fama internacional. Lá na França, ela geralmente participa de um corte de vinhos. O que é o corte de vinhos? Quando o vinho é feito com duas ou mais variedades. E tem um corte super famoso, que é o corte de SM, da denominação de origem Chateauneuf do Papa. Inclusive, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que a gente tem aqui no canal sobre aquela região, sobre os vinhos daquela região. E lá ela adquiriu uma fama internacional como Mourvedre. Na Espanha, ela é chamada de Monastrel, e geralmente são vinhos varietais, quer dizer, feitos só com uma uva mesmo, só com a Monastrel. Hoje a gente vai começar um jogo, a gente vai fazer uma espécie de jogo aqui no canal, que é o seguinte, a gente trouxe dois vinhos espanhóis feitos com a Monastrel, e a gente não sabe, a gente sabe quais são os vinhos, só a gente só não sabe quais são os vinhos que estão aqui. E eles são de denominações de origem diferentes, né? Não, são duas denominações de origem diferentes espanholas. Uma é a denominação de origem Rumila, e a outra é a denominação de origem Alicante. E a produção, que é o nosso filho Wesley, deixou aqui a resposta aqui dentro, depois a gente confere. Quem acertou o que aqui, ou... quem tá mais... Covardia, né? Ela é enóloga, eu sou só o que bebe, né? Mas enfim... Como é que é o nome mesmo? O chão do cara que ele bebe é... enófilo. Eu sou só enófilo, é ela que é enófilo. Mas isso é que é legal. Quem não... Não... Só bebe mesmo, começar a fazer esse treino, que é um treino bem bacana. Claro, eu adoro esse vídeo. Essa parte é a parte que eu mais gosto. Ele gosta da parte de beber, gente. Mas assim, é bacana porque a gente pode ver... Hoje, né? Como a gente vai fazer da mesma uva, a gente pode ver a diferença que tem, apesar deles serem... feitos com a mesma uva, está em regiões próximas. A gente vai ver se eles têm alguma diferença e a gente consegue perceber essas diferenças e quais são elas. Vamos partir para a parte da... A mais interessante. Da bebida. Bom, a nossa taça está numerada. Isso. Um e dois. É. Então vamos começar pelo um, né? É isso. Vamos lá ver o que tem aqui. Tem que olhar aqui, assim, branquinho... Tem que olhar para ver se a cor está... Como é que é a cor? Como é que chama o negócio? A produção mexeu no papel aqui. Vamos aproveitar ele... Para ver a coloração. Está bem tenso. Está um rubi bem tenso. Tem que ver a lágrima que eu estou sem óculos, mas tudo bem. Dá para ver alguma coisa. E vamos tentar acercar a primeira, adivinhar a graduação alcoólica? Isso. Então vamos lá. Número um. Só porque eu estou sem óculos. Você é covardia. Mas pega na minha óculos, filho. A gente costuma ver a graduação alcoólica mais ou menos pelas lágrimas, né? A gente gira... As lágrimas... Ih, não era para beber, não? A gente... Pode beber, não? A gente gira e aquelas lágrimas que vão escorrendo, se elas forem bem espessas, a gente sabe que a graduação alcoólica pode ser maior, mas isso vai depender de outros fatores também. Então... Bom, eu acho que o número um... Depois eu vou ver, só bebendo também, para a gente ter certeza de... Eu acho que tem uns 14 gramas. É, parece que eu sei muito, é mais assim. É... É, eu vou... Eu vou chutar aqui, vou dar uns... 14 milímetros. Claro que também, além da gente ver, eu sei que a denominação... Como a denominação de origem, né? O vinho foi feito em uma região quente, que aqui, tanto em Valência, em Rumila, que é um é de Rumila, o outro é de Alicante, são regiões bem quentes, né? A uva madura um pouco mais e pode aumentar... Isso eleva um pouquinho o teor alcoólico dos vinhos. Eu acho que isso aqui tem uns... 14. É, eu achei 14. Para mim, 14. Então, vamos empatando no 14. Beleza. Vamos para a boa. Vamos beber o outro, né? Vamos beber o outro para a gente comparar, né? Vamos. Espera aí que eu tenho que ir para a boa. Para você, esse aqui passou por barrica? Tem madeira? Tem. Tem. Para mim também tem um pouquinho. Não sei... Não sei quanto tempo, mas... Sabe por que eu acho que tem madeira? Porque, assim, com o tempo que a gente tanto bebe, né, e tal, que, assim, a gente começa a pegar um pouquinho, mesmo eu não entendendo muita coisa, eu entendo só de beber, assim, ele fica com alguma coisa na... gosto na boca, como se estivesse realmente lembrando a madeira. Por isso que quando ela fala assim, passou em barrica, barrica é feita de madeira, então, por isso que me lembro um pouquinho. Vamos ver o outro mais aqui. É, tem alguns, na verdade, a barrica, né, a madeira, o envelhecimento ali, ele... Esse tem mais. Passa para os vinhos um pouco mais de... algumas informações, tipo um tostado, alguma coisa assim. Você achou esse, mas não tenho. Eu acho que esse aqui tem mais madeira. Não, de graduação alcoólica primeiro. Vamos lá. Ah, não, eu também achei que foi 14 também. Mas ele bate que tem mais madeira. A gente fica brincando assim, porque eu não sei se as lágrimas caírem. Hum... Para mim, o número 1 tem 14 e o número 2 tem 13,5. Para mim. Esse aqui eu achei menos... Eu achei que o número 1 é 14. Eu achei que o número 1 é 14 e o 2, 13,5. Eu vou ali... Mas é que também, na minha melhorança, eu acho que esse aqui tem mais barriga, então mais barriga para dar a impressão que às vezes tem mais teor alcoólico que não tem, né? Me pareceu ter mais madeira aqui no 2. No 2. Vamos ver, espera aí. Tem razão. Aqui no 1, eu acho que ele tem mais um gostinho mais de fruta, mais... É mais frutado, é mais... Está mais sedoso, você não acha que esse aqui está mais redondinho? Ah, está mais redondinho, é. Na boca ele é... O gosto dele, eu acho que está... Essa é a melhor parte que eu vou... Hum... Não sei. Aqui parece mais madeira. É? Então tá bom. Produção, vai arrumando aí. Vai anotando. Porque eu já estou enrolado aqui, ó. Número 1, para mim, tem mais madeira. Tem mais erva, para mim tem um gostinho. Para mim aqui tem mais fruta, e aqui tem mais... Parece que tem mais erva, mais... Alguma coisa mais... Mais terra, né? Isso, mas tem uma coisa... Algum... Algum... Que é de couro? Você não acha? É... Pode ser? Não sei se tem couro, não. Tá bom. Tá bom. Tá gostoso. Eu quero ver logo, para poder saber a charada, e depois tem a brincadeira também dos rótulos, né? Tem. Tem uma... Tem uma... Gente, se está gostando, deixa aí anotado aí embaixo, escreve aí, ou até sugere algum tipo de brincadeira, ou de escolha de vinhos, ou uvas, o que seja, para que a gente possa fazer, né? Fazer mais esse tipo de vídeo. E outra coisa, esses vinhos, Monastrel, você encontra com nossos parceiros, aí a gente vai deixar também aqui, linkado. Tem um link que vai ficar aqui embaixo. No blog, entra lá no blog, vinhosdecastels.com, e lá você vai encontrar dicas de como comprar seus vinhos, onde comprar seus vinhos, e você vai encontrar vinhos Monastrel, né? Só de Monast... Com o nome Monastrel, dessa uva varietal, ou vinhos franceses, de outras partes do mundo, dos cortes que a gente falou no início do vídeo. Com o Morverde. É, com o Morverde, sim. Aqui embaixo do Despeçante, deixa os links dos parceiros que tem essas uvas. Não vai ser necessariamente os mesmos rótulos, mas tem essas uvas aí também. E assim, como a Rafa disse aqui agora, né? Ou seja, são dois vinhos da mesma uva, muito próximas regiões, aqui próximas uma da outra, só que assim, são diferentes. Então assim, depois vão ver os nomes deles, e assim, isso quer dizer que lá no Brasil também tem, de repente com a mesma uva, que vão ser diferentes também. Então deixa os comentários aí, o que que você achou, se você comprou o Morverde, se você comprou o Morastrel, o que que você achou de um ou de outro, e aí vamos multiplicar esse conhecimento com todo mundo, né? E o legal é o seguinte, eu não, na verdade, às vezes a gente encontra uma, uma diferença muito grande, de vinhos feitos com a mesma uva, às vezes da mesma região, é uma diferença muito grande. Esses dois aqui, eu não vi uma diferença muito, muito grande. Você viu? Você sentiu? Não. Nem no que a gente, sem o cheiro, nem no sabor, eu realmente não vi muita diferença. Um parece que tem uma passagem um pouco maior, com a barrica, né, um envelhecimento em madeira, um pouquinho maior, e o outro nem tanto. Mas, é, eles são, pra mim, eles são similares. Eu mesmo acho que os dois tem 14 de grau acólico. Esse aqui me pareceu ter um pouco mais de barrica, do que esse aqui. Não, mas de sabor. Não, de sabor não, de sabor acho que tá bacana. Esse parece ter um pouco mais de madeira, do que esse aqui. Esse pra mim não. Esse pra mim tá mais tônico. Esse é mais redondinho. O número 1 tá mais redondinho, vamos colocar assim, número 1, e esse eles não estão vendo, a gente também não tá vendo, né? Aí depois vamos abrir aqui, eu acho que o número 1 deve ser esse aqui. esse tá mais redondo, e esse tá mais tônico. E não é só pra gente falar, às vezes a gente usa uns termos, né? O que que é tânico? O que que é tanino? Tanino é um componente que tem no vinho, que deixa a boca da gente assim, aquela sensação mais ressecada, mais tensa na boca. É, mas o ressecado que ela tá falando, não é aquela coisa ruim não. É, é bom. É um ressecado saboroso, gostoso. Igual assim, quem não gosta de cerveja, mas assim, pô, mas aí a cerveja é amarga. Não, a cerveja é amarga, mas é gostosa. Então, esse ressecado que ela tá falando, é um ressecado gostoso. Às vezes é interessante no vinho, tem gente que gosta. E o redondo é porque ele é mais, mais macio, vamos colocar assim. E nem por isso ele é doce, nem nada, é muito pelo contrário. Ele é muito saboroso, ou seja, eu gosto dos dois estilos. Vamos lá, qual que é o teu preferido? É o primeiro, o número um. Embora eu acho que o número dois tem mais barrica, mas o número um ele tá mais redondo, mais envolvente, gente, ele é mais suave, é muito mais fácil de você beber, muito mais, olha só, ele foi mais rápido que o outro, entendeu? Acabei de beber, né? Nossa, o meu é que tá ligeiro. O meu tá bem rápido aqui. Eu não tenho preferido ainda. Eu tô pedindo pra descobrir qual é a qual pra gente você mostrar a brincadeira dos rótulos. os rótulos são lindos. Os rótulos dos dois são bem legais. Espera aí, porque vale a pena, porque o rótulo realmente, cara, é uma brincadeira bacana. Quando a Rafa falou assim, vamos participar do vídeo, eu falei, não, deixa que eu fico só no apoio, não sei o que não, mas assim, quando eu falei assim, é pra fazer a cata, pra tomar a viva, opa, essa parte já me interessou. Além disso, ela falou assim, são desses vinhos aqui, desses vinhos aqui, que tem os rótulos muito legais. E assim, muito legal mesmo. Eu achei bacana a ideia, mas enfim, vamos lá. Bom, eu vou falar, o meu preferido foi o número 1. O meu também, tá empatando. Tá empatando nessa, né? Isso. depois, depois a gente vai ver a produção. Tem ouro alcoólico aqui, eu disse que é 14, aqui é 14, você? Foi 14 e... 14 e meio. Então tá. 13 e meio. Você decide. Não, já tem a minha produção, já tem o teu ouro alcoólico aqui. Então vamos ver se tá certo o teu ouro alcoólico. Não, não, a gente ia... Aqui tá o que mesmo? Aí estão os nomes. Os nomes dos vinhos. O que é o 1, o que é o 2. Qual é o 2? Bom, só que é só pra gente saber mais ou menos qual que é... O meu preferido foi o 1. Estão muito similares, os vinhos estão pra mim, estão bem parecidos, mas o 1 me agradou mais por causa dessa coisa mais redonda. Eu acho que tá mais fácil de beber. Pode tirar a camisinha? Bom, agora a gente vai ver o que que a gente... acertou ou errou. Vamos tirar o... A cobertura de cada um, né? Inclusive ver os votos que são muito divertidos. Bom, o primeiro vinho... Primeiro vinho não, né? Um dos vinhos é o Machiomé, que é... Do lado de cá é o lado número 2, né? Não sei o que tá aqui, vamos ver. Aqui que é o lugar 1. A gente vai mostrar aqui, o primeiro, que é o Machiomé, que é o 2016, e a Caterina, que é o 2016 também, que eu vou meter. É como se fosse o vinho masculino e o vinho feminino, que não tem nada a ver, mas enfim... É isso que a gente trouxe aqui. Mas aí vamos ver se tem a ver com relação ao sabor, se um é mais redondo, eu não sei nem se ele colocou aqui no 1, não sei qual que é. A Caterina é o vinho preferido de nós. É o número 1, então. Entre um e o outro, foi o nosso vinho preferido aqui. O Machiomé, mas não vamos tirar o mérito do Machiomé, que ele é muito bacana, é um vinho muito interessante, interessantíssimo. E ele foi um... É um 2016 vintage, ele teve... Os dois são 2016, né? É. Bom, eu falei, agora a gente vai conferir aqui, o que a gente errou, o que a gente acertou. Teor alcoólico. Nossa senhora. Quanto tem aí no número 1? Ixi, errei mesmo. Esse aqui é 15, eu falei que era 14. Eu falei que era 14,5. Um pontinho pra mim, então, né? Um pontinho nada, não acertou. Ué? Não? Não, não, não. Não acertou. É 15 ou é 14,5? Gedei mais próximo. Vale isso? Não vale. Isso aí dá uma alaga enorme, eu tinha que saber mais que eu. Eu não sei, então tá bom. Não, não. E 13,5. A Caterina, ele... Esse rótulo, além de ser lindo, eles fizeram, na verdade, resgatar a presença das mulheres, a presença feminina, tanto nos vinhedos, na viticultura, como na enologia, na elaboração dos vinhos. Então, eles fizeram essa homenagem, que é um rótulo meio modernista, que lembra o período modernista, que foi justamente a época que as mulheres tiveram uma presença, começaram a ter uma presença mais forte. Começaram a ter uma presença mais forte desse vinho. Nos vinhedos, sim. Não deixando o Macho Man de lado, porque ele é um vinho muito, muito, muito gostoso. Muito. Embora a mulher seja mais redondinha, né? A KK, como é que é o nome? A Katerina. A Katerina está muito mais redondinha. O Katerina? E o Macho Man, hein? O Macho Man, ó. Ele é mais seco. Ele é mais... Entendeu? Eu não sei. É uma história do... Como é que é? Tem mais tanino. O Marafa mesmo disse, tem mais tanino. Talvez seja por isso. Só que outra coisa curiosa. E ele tem quanto? Tem o aeroporto? Uma coisa curiosa que eu vi... Assim... Caiu meu ó. Curiosa, mas que tem um porquê, né? 14, é. A gente está aqui bebendo. A garrafa já estava aberta aí há um tempo. Já deve ter uns 20 minutos, uns 30 minutos. Ele foi ficando... Eu estou notando que ele está ficando um pouco mais redondinho. Conforme está... Ele está... Está irando um pouco. Pegando mais um pouquinho de exigência. Eu estou achando que ele está ficando mais... Mais macio, mais leve. Na verdade, acho que ele é o Macho Man. Como todo mundo deveria ser. Né? Delicado. Eu não sei. Embora ele é 14 graus de teoriófólico. E a Caterina, redondinha ou não, é 15 graus de teoriófólico. As pessoas podem se enganar. Ah, vou comprar Caterina. Não sei nem se esse rótulo tem no Brasil. Mas tem outros, com certeza, similares e tal. Mas assim, a Caterina tem 15 graus de teoriófólico. Isso para um vinho é bastante coisa. Realmente é por isso que eu acho que ele agrada muito mais. A Caterina não. Não. É, ele gosta mais de vinho com teoriófólico mais elevado. É isso. Mas ela fica até com um certo dulçor, a Caterina. E ele está mais redondo agora. O Macho Man está mais redondinho. Pode ver os dois. Ele também está bebendo, então já deu. É isso? Não sei. Pode ser. Gente, deixa aí nos comentários se vocês tiverem uma outra disputa entre vinhos. Não sei. Tive uma sugestão. Só que a gente gosta tanto de vinho que os dois, na verdade, só teve que a gente, né, a batalha aqui foi o que acertou e o que errou, mas isso não tem a menor importância. O que importa é fazer esse tipo de brincadeira com seus amigos na sua casa, né, receba fazendo isso abrindo dois, três rótulos da mesma uva ou de uvas diferentes. Tampa o vinho para nem ficar, ah, eu gosto mais daquela uva ou eu gosto mais da outra. Às vezes você se surpreende. Para não ser influenciada. Às vezes tem muito nisso, né, às vezes eu gosto, às vezes a nossa tendência é gostar de uma certa uva e quando a gente trova um outro vinho de uma outra variedade que a gente às vezes ou não está acostumada ou a gente pensa que não gosta, a gente gosta daquele. Porque a elaboração do vinho foi feita de maneira diferente e isso é legal essa brincadeira em casa. Isso. Deixa aí no comentário o que vocês acham. Assim, não esqueçam de se inscrever no canal caso não esteja inscrito, deixar um likezinho porque por mal, o likezinho mostra para as outras pessoas se você gostou do vídeo, óbvio, né. E aqui nos cards, novamente, vai estar o vídeo do outro vídeo recomendado. Jatonefe do Papi, que tem a ver com essa, a uva de hoje. Isso. Mas a gente aprendeu aí hoje que a muva é hebrea mesma, uva que é monastrel, só que com nomes diferentes. Inclusive na Austrália era chamada de Mataró também e em Portugal também. Portugal é Mataró também? Então assim, tem essas diferenças, os nomes das uvas variam, às vezes de países, de regiões. Então a gente vai aprendendo aí, vai acompanhando a gente aqui no canal, que a gente vai falando de tudo quanto é uva. Se você tiver a sua sugestão de uva que você gosta e queira que a gente faça uma disputa dessa, a gente faz. Então a gente vai finalizando aqui com a Caterina e com o Matiomén. Se você já provou esses vinhos, deixa aí qual que você gostou mais. Lá no nosso blog, vídeos e vinhos e castelos ponto com, a gente tem o artigo sobre a monastrel. Você vai encontrar todas as informações lá sobre essa uva, sobre essa variedade, todas as características que elas dão para os vinhos. E, não esquecendo de alguma coisa, eu vou servindo mais um pouquinho aqui. Aqui embaixo na descrição vai ter o link dos nossos parceiros que vendem a uva Monastrel da Espanha, bem como a uva Monvedre da França, aí no Brasil. Que aí você vai dar a comunidade da sua casa, você pode comprar sem problema nenhum e tal. E a gente, na verdade, a gente só indica e só recomenda porque nós sabemos que eles são pessoas, empresas sérias, entregam. Gente, olha só, aproveita e faça essa brincadeira. Faça brincadeira em casa com alguém, de preferência alguém que você tem uma afinidade, né? Porque é muito, muito gostoso. Muito gostoso. Porque a gente vai continuar aqui batando palma sobre o vinho. Tchau. 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 Tchau.